A defesa perimetral não é suficiente. Colocar um hardware como um firewall na borda da sua rede para uma conexão externa ou uma conexão com a sua rede de TI local da sua planta não é suficiente. A sua aplicação industrial e em geral as aplicações industriais são complexas em rede, complexas em equipamentos, ela está exposta. Então a analogia com o MM aqui é somos crocantes por fora, mas macios por dentro. Parafraseando ou fazendo de uma maneira análoga, somos robustos em defesa, em proteção de segurança cibernética nas bordas da minha rede, mas dentro dela eu sou literalmente ou eu estou literalmente vulnerável. Então muitos problemas se originam de dentro da sua rede, como o dado que trouxe, cerca de 80% deles ao menos não vêm da rede externa ou de acessos externos, vêm de dentro da sua rede, tá bom? Por isso é importante aplicar e conhecer este conceito de defense in depth. Significa, literalmente na tradução, a defesa, a proteção contra ataques, ou a proteção de segurança cibernética em profundidade, em detalhe, indo a fundo. Literalmente é um conceito já normatizado pela ISA, ok? Já mostro para vocês. E a ISA determina em norma o conceito de zonas e conduítes. Zonas é a segmentação da sua rede em partes funcionais, ok? E conduítes é o acesso dito, o acesso determinado entre as zonas. Ou seja, eu vou determinar qual é o conduíte que vai conectar uma zona da minha rede com outra e por ali. Eu vou garantir uma proteção específica para tanto. Tá bom? Então, permitir o tráfego somente entre zonas através dos conduítes. Isso é um conceito, é uma lógica muito importante e definida em norma, como eu disse. E uma vez que protegido, segmentado as zonas, protegido os conduítes que interconectam as zonas, eu vou ali plugar e configurar equipamentos que me garantam a minha defesa, a minha proteção contra ataques ou externos ou internos. E, claro, sempre gerando aí eventos e alarmes para que eu identifique quando ocorra um eventual ataque. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.